Vou mostrar-lhe como criar um thumbnail ou um icon para o seu canal do YouTube utilizando uma ferramenta online grátis em que você tira uma fotografia ou tem uma imagem do seu logotipo ou seja aquilo que for e quer transformar no thumbnail ou icon para o seu canal. Então vá a este site aqui utiliza esta parte do editor Launch Web. A seguir abre a imagem que já tem guardada no seu computador portanto eu aqui vou escolher uma qualquer escolher esta por exemplo a imagem tem dimensões excessivas para o YouTube aceitar. Portanto vamos fazer o seguinte utilizando esta ferramenta crop vamos criar aqui uma imagem mais pequena. Se olhar no seu lado direito há uns números que estão ali a mexer o W e o H. Tente que o W e o H já tenham ou precisamente o mesmo número ou pelo menos números aproximados. Aqui temos... então vamos fazer assim... Seiscentos, setecentos... Seiscentos, setecentos... Ok, pronto... Ok, mais ou menos isto... já chega... que é para não ficar muito fora... Ok, é claro... ao clicar outra vez... clico duas vezes sobre a imagem e a imagem agora está do tamanho que você quis. Portanto... aqui... podemos a seguir ir a imagem e ver o tamanho da imagem. Ok? Ela continua muito grande. Então o que é que fazemos? Selecionamos e escrevemos 800. Automaticamente ela vai criar uma imagem de 800 para 800 pixels. vai a fecheiro. Guardar. Ponha isto a 100% para ter uma melhor qualidade de imagem. Escreva... portanto vou escrever aqui thumbnail. Thumbnail. Ok. E ele vai guardar aqui no meu... no meu disco. Ok? A seguir vamos aqui ver como é que ficou. Vamos ao disco... Vamos ao disco... Copy... Pronto. E agora tem uma imagem com as dimensões de 800 por 800... que poderá fazer o upload... para o seu... para o seu canal do YouTube... de uma maneira absolutamente fácil. Ok. Era só isto por hoje. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.